Toda a bancada do MDB e vários parlamentares de outros partidos aprovaram e assinaram a moção de autoria do deputado Moacir Sopelsa, que pede ao presidente da República e a outras autoridades federais mais atenção às obras de infraestrutura em Santa Catarina. Diversos parlamentares se pronunciaram mostrando indignação com o anúncio de cortes no orçamento deste ano que afetam as obras em diversas rodovias federais, principalmente a duplicação da BR-470 e as obras de melhorias na BR-163. O deputado Silvio Drevec pediu a inclusão da BR-280 na manifestação do parlamento catarinense. A Assembleia Legislativa aprovou há poucas semanas uma iniciativa do governo catarinense que transfere verbas dos cofres do Estado para acelerar essas obras e ao mesmo tempo o governo federal retirou recursos das mesmas frentes de trabalho. O deputado autor da moção pediu mais respeito à Santa Catarina. Nós estamos deixando de ser olhados. Se nós formos ver a economia do Estado de Santa Catarina, o Estado que tem uma cultura forte na produção de alimentos, que tem sediado as maiores indústrias do país, estão aqui em Santa Catarina, nas indústrias de carne, na produção de leite. E a infraestrutura do Estado de Santa Catarina é sempre deixada de lado. Os governos parecem, acham, que Santa Catarina não precisa. Talvez seja culpa nossa. Talvez seja culpa nossa de cobrarmos pouco, de nos manifestarmos e cobrarmos mais. Se nós não fizermos isso e não for feito a infraestrutura necessária, na 470, na 282, na 180, na 280, se nós não fizermos isso, nós vamos perder, aquilo que eu não canso de dizer, nós vamos perder aquele status de produção que Santa Catarina tem. A moção destaca a relação desequilibrada entre o que Santa Catarina contribui com a União, como o sexto Estado que mais arrecada tributos federais, e o que é destinado para custeio e investimentos aqui. O governo federal precisa devolver para Santa Catarina pelo menos aquilo que nós contribuímos com os cofres do governo federal. Então, esse é o motivo da minha moção, a nossa indignação, a indignação dos catarinenses com o pouco caso que é feito e não é de agora. Fazem muitos anos que Santa Catarina não é olhada pelo governo federal e fazer os investimentos que precisam ser feitos. Legenda por Sônia Ruberti